Qual a melhor hora para começar a buscar os nossos sonhos? Você que está aí me escutando, você de fato acredita que você vai conseguir passar no vestibular esse ano? Bom, eu não sei se você sabe disso, mas meu nome é Gilberto, eu sou Learning Coach de uma escola, eu tenho uma escola, chama COPE, Colégio Prepara Nem, a gente fica aqui em Goiânia, tá? Bom, basicamente a gente completou agora um bimestre de aulas, e quando a gente completa um bimestre, a gente comemora muitos resultados positivos, acontecem nesse um bimestre, evoluções nos simulados, melhoria na performance de aprendizado, enfim, só que eu sempre gosto de fazer um balanço com os meus alunos sobre o primeiro bimestre. É importante que a gente saiba que nenhum jogo é conquistado, a vitória você não ganha lá nos últimos dois minutos, se você joga bem o jogo inteiro, chances são que no final do jogo você vai estar lá ganhando de goleada. Então, você, por exemplo, que está aí se preparando para um grande vestibular, esteja você matriculado em uma escola ou estudando sozinho, saiba que não espere no final do ano para você corrigir seus erros, se alguma coisa está dando errado, corrija agora, tá? Completou um bimestre de aulas, a gente está corrigindo uma série de coisas agora. E eu levantei 15 pontos para os meus alunos, a gente tem lá a roda da aprovação, que a gente levanta ali 15 aspectos da vida dele envolvendo memorização, concentração durante as aulas, concentração durante os estudos, enfim, autodiagnóstico, gerenciamento de tempo no simulado, são vários quesitos. E eu faço esse balanço com eles com o intuito, né? De mostrar para eles que a gente sempre pode evoluir e que com o passar do tempo a gente vai se acomodando em uma área ou outra, a gente vai errando e vai se acomodando com o erro, e é preciso de um choque como esse para a gente voltar ao estado natural, ao estado de início, que a gente estava, inclusive, muito motivado. Só que, alguns alunos me procuraram, né? Ficou assim, nossa, Gilberto, eu acho que estou estudando errado esse bimestre inteiro, você passou para a gente um planejamento, só que eu acho que eu não consegui cumprir, ou, enfim, eu não estava me dedicando à altura para cumprir aquilo, e eu acho que não vai dar, porque já se passaram aí dois meses, acabou um bimestre de aulas. E eu olhei bem no fundo do olho dela e disse o seguinte, a melhor hora de começar qualquer projeto é agora. O dia para começar qualquer projeto é hoje. Então, eu sempre levei isso para a minha vida, esse é o poder do agora, tá? Então, se você quer começar e estudar certo, qual que é a melhor hora? Agora. Qual que é o melhor dia? Hoje, tá? Então, o que você fez no passado, basicamente, a gente não consegue corrigir. Basicamente, a gente não consegue mudar seu passado. Basicamente, seu passado a gente aceita. Aceitação é muito importante, seu passado não muda, só que conformismo não. Você não se conforma com o seu estado atual, estudando errado. Daqui para frente você quer sim mudar. Então, aceite o seu passado, eu não fiz meu trabalho direito, só que daqui para frente. Eu quero ser um novo estudante. Portanto, esse é o poder do agora. Agora, hoje, agora, é o dia para você, de fato, começar a ser um estudante extraordinário. E a primeira dica que eu te dou é tenha um planejamento de estudos. E mais importante que isso, siga seu planejamento de estudos. O que muitos me reclamam é, Gilberto, durante esse bimestre eu até tinha um planejamento, só que eu não consegui seguir o planejamento ou não me dediquei o bastante para seguir. Então, não importa se você tem um planejamento ou se você não tem. Se você tem, você precisa seguir esse planejamento. Se você não tem, BUM! Faça agora um planejamento de estudos e comece hoje a seguir. Lembre-se, esse é o poder do agora. Hoje é o dia que você começa a mudar sua vida. Lá atrás, eu aprendi uma frase bem interessante. Diz que o segredo do sucesso é começar a sentar pronto. Às vezes, você quer estar matriculado na melhor escola. Você quer ter o melhor livro. Você quer ter a melhor videoaula. Só que esse momento de perfeição, ele não chega nunca. Então, o grande segredo do sucesso é começar antes de estar pronto. Comece agora. Esse é o grande poder do agora. A partir desse momento, você começa a mudar sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.